Teste com mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, eita priula, já acordou com fome já o malucão né, porque a noite de ontem foi meio tensa né, foi meio cabeloso, se você assistiu o último episódio aí você tá ligado como é que foi o bagulho, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e mais uma vez a série de rumo ao topo né, não sei nem que episódio que tá, que negócio tá osso, caraca quanta coisa pra gente fazer, então vamos fazer um queijo grelhado, cara, ele acordou duas horas velho, ah ele foi promovido e ganhou mais um dia de folga, caraca, ah tá antes era quinta e sexta mano, por isso que eu pensei que ia ser tipo, é quarta, quinta e sexta, mas não é, é quarta, quinta e domingo, então beleza, jogador amador, agora tá naquela época da gente começar a se preparar pra jogos e tal, eu acho né, eu acho que a gente vai começar a se preparar pra jogos, é a parte mais legal que eu acho da carreira esportiva, é uma das partes que eu mais gosto, tipo, de trabalhar na carreira esportiva, é a gente ter que se preparar pra jogo, esperar pra ver se a gente ganhou, né, acho que isso é muito bom, mas antes eu tava querendo ver aqui o, a reputação dele né, reputação, cadê, manipulador, o cara tá foda, meu número de, cara eu preciso terminar com umas, eu vou terminar com umas hoje, né, a gente vai sair porque vai ser muito triste, é realmente uma coisa que eu não queria que acontecesse, tipo, realmente é uma coisa que acontece, né, a gente sabe o quanto, o quanto é difícil, a gente sabe, que não dá certo, né, só que não é o caso do Marcos, o Marcos é cachorro mesmo, então não é o caso dele, foda-se, dane-se, beleza Marcos, vai, vai, isso, olha lá, forte, gostoso pra caralho você, tá, é esse aqui ali, eu vi, então tá bom, tá, isso é gostoso, tá, a gente tem dois mil simoleons, só que por enquanto eu tô querendo juntar dinheiro pra comprar uma cama melhor, porque aí a gente consegue fazer mais coisas na série, e quando eu aumentar a habilidade dele no nível 10, aí o bagulho vai ser louco, Souza agora é pai de um menino, caraca, ela acabou de ter um bebê, a gente acabou de chegar e teve um bebê, e é o Germano o nome do bebê, que lindo, meu, nossa, que fofo, olha lá, olha lá, vai dar treta, mano, acabou de ter um bebê, vai dar treta, Se liga galera, o bagulho vai ser louco agora, vocês perceberam quanto de tempo que a gente tá aqui já esperando? Tá, não vou terminar com ela agora também, que puto, ela não, mina não vem, mano, puto, essa aqui a gente acabou de, vamos ter que ir lá, né, mano, falar aí, aí, galera, Caraca, mano, todos os bebês tá vindo bicolor, se liga, é aquela botinha maldita, sei lá, que tem que tirar ela de novo, mano, senão o bebê vai vir bicolor toda vez, caraca, ué, cadê a Gabriela, aqui a Gabriela, aqui ó, ela já cresceu, já tá, criança já, ah não, tá bebê, falei, oxe, caramba, acabou de virar bebê, ixi, olha lá, da treta, ixi, mano, ignora, Nossa, esse Marcos tá louco, velho, bom, flertar não, velho, isso é muito cachorro, mano, a gente veio aqui pra pedir pra ficar só na amizade, ixi, fodeu, ixi, olha a musiquinha, olha a musiquinha, Nossa, mano, vamos sair fora, que aqui o bagulho ficou louco, vamos sair fora daí, o que que tem aqui? Legal, se mostrasse, seria uma boa, acho que tem a coisa, né, ah não, Monica Mars, acho que não tá na família aqui, então sei lá, eu não sei nem onde que mora, velho, essa aqui é moto, essa aqui é moto, eu não quero, caraca, velho, onde que ela mora? Não, não, não é ela que tá aqui, né, ô mano, vou ter que voltar pra casa, ligar pra ela, falar pra ela, ir pra lá, pra eu poder terminar, Pensei que era a musiquinha triste de novo, é pronto, a musiquinha triste começou, a ninhaja, mano, pior que a gente tem os filhos e nem cuida, né, tipo, deixa com a mãe isso aí, a gente é cachorro mesmo, E é nóis, mano, ó, se você tiver assistindo isso, nunca faça isso, tá, você acaba com a vida da manhã, cara, eu vou já pra aí, tá beleza, A porra, caralho, caralho, você surgiu, mano, caralho, que porra é essa, mano, sai daqui, tia, assombração, velho, oxi, mano, Não sai fora, olha lá, mano, a mina tá seguindo, é difícil manter o relacionamento, é mesmo, principalmente quando a mina vem no banheiro seu, caralho, Puta, que pariu, vamos terminar com a outra aqui agora, é, perdi pra, não, maldoso, vamos, perdi pra ficar só na amizade, só, Vixi, outra treta agora, galera, nossa, com ela é pior que ela é da equipe, mano, nossa, velho, tomando mais uns, mais uns tapa quase, Bom, ainda continua grande amiga, não atrapalhou aqui um pouco, ele vai tentar, nossa, ele tá dando um gelo na mina, tá ligado, Vamos, vamos, sei lá, animar ela, nossa, acho que a gente não vai conseguir, ufa, pronto, já deu uma melhorada já aqui no clima, Eita porra, apertei o botão errado, quem falta agora? A Blair, a Blair a gente não conseguiu ainda, né, e essa mina aqui que ela não mora na cidade, eu acho, É, essa mina não mora, o problema é a gente ter que ir lá no coisa, mano, nossa, vou ter que convidar essa daqui também, Vem, 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 vem todo mundo que a gente pegou aí, vem pra casa aqui, desculpa, não estou fingindo agora, então vai tomando seu cu, Vamos convidar outra então, claro, vou já pra ir agora, até ganhar a hora, tá, hora da treta agora, de novo, né, Nossa, a mina, ela tá aqui, ó, galera, Nossa, velho, Está sendo imperdoavelmente rude, caralho, a mina chegou aqui já quebrando o pau em nós, mano, tá bom, mano, Souza tem reputação de ir explorando suas opções, caralho, ele tem, cada hora ele tem, cada hora ele tem uma reputação, olha lá, ele é traidor, puta que pariu, Número de total de traição, isso é um, um tá bom, né, né, mais ou menos, né, mas tá bom, assim, mas, né, é, total de vezes em que foi traído, quatro, Quatro vezes contra um, e eu sou o traidor dessa porra, Número de romances no total, e um ativo, então a gente só tem com a Blair agora, dane-se, a gente vai deixar ela aí na carta na manga, né, Tipo aquela lá que, se a gente quiser, a gente furunfa, se não quiser também, dane-se, nossa, a mina tá dormindo aqui, Por que essa mina apareceu aqui, do nada, velho? Nossa, mano, ô, sai daqui, Tomando seu cu Tá, tchau, vai tomando seu rabo, vai, tchau, 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 não gostei da sua atitude, Pega no meu bilácio, pega nos seus xereus, e é nóis, falou, tchau, e agora, onde que ele vai dormir, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, tá chorando ainda, galera, Essa galera, mano, essa galera trai, tá ligado, que fofo, Ah lá, a mina tá chorando aqui, tá vendo, Souza, o que você faz? Parabéns, viu, você é um puta babaca, Um puta babaca, e você é o traidor, você foi traído quatro vezes, mas você é o traidor, seu cuzão, seu cuzão, Fazer amizade com o Tore, Ah, então, é aquela tiazinha lá, né, que ele falou, Fazer o que, né, um dia, quanto mais a gente cresce, mais a gente aprende, é isso mesmo, Ah, a tiazinha vazou, vai tomar isso rápido, tiazinha, Caraca, velho, Que susto demoníaco do pântano, mano, Você é louco, Que merda, mano, Tato de sacar esse PC longe agora, Toda vez que dá esses trovão, dá vontade de cacetar o PC até o último, velho, Ah, vamos lá, que a gente tem que passar de nível agora, que o bagulho aqui é essa, Ah, essa série, ela acontece muito rapidamente, tem que ser uns bagulho aqui assim, ó, pá, pá, tá ligado, O bagulho vai acontecendo assim mesmo, Ah, a tiazinha já tava reclamando de alguma coisa, não fiz nada com você, Tá ligado, hein, Eita, porra, ela tá conversando aqui, será que ela tá conversando com a outra, que também tava aqui, Provavelmente não, Beleza, tá passando, tá passando, tá passando, Vai, filho, Aê, oito, falta pouco, galera, Falta pouco, e a mina não foi embora, Ela continua ali, ela persiste, Agora ela vazou, só porque a gente falou, Toma a ducha, Vixi, a mina aqui, ela tá querendo, Ela tá querendo ser frunfada de novo, né, Porque um sai daqui, mano, E a outra também não, aí fica as duas, Nossa, a mina saiu, E se transformou num cervo, tá ligado, Na verdade, ela tá aqui, Tipo, apareceu muito, tá ligado, Ela apareceu na porta e saiu um cervo pulando, Aqui, ó, Olha lá, olha o BJ aqui, ó, BJ, pula o BJ, Vai BJ, pula, E não tá pulando o BJ mais, Cansou, O BJ não quer mais pular, Poxa, agora as duas se cumprimentam, pá, Essa paparazzi é vagabunda, hein, Mano, não sai daqui, mano, Ser o que? Maldoso com o Annie, Eita, As minas saindo na treta aqui, Caralho, Essa série tá ficando muito raivosa, Mano, Essa série tá, Tá ficando louco já o bagulho aqui, É, e essa mina aqui já era, Mano, Ela tá, Tá grávida mesmo, Daqui a pouco vai ter mais um bebê, Só pra completar a nossa coleção, Caralho, O que que tinha aqui, Mano? Olha o cervo, Filha da mãe, Mano, Ele deixou não sei o que aqui, É bosta, Tá saindo fumaça, Mano, Olha, Caralho, O que que ele fez, Mano? Ele faz magia, Vamos limpar isso aí, Ixi, Até de trocar de roupa, Mano, Ela ficou grávida agora, Provavelmente, Porque ela trocou de roupa, Mas enfim, Nossa, Como você fica estiloso, Cara, Ó, Você fica no estilo mesmo, Cê é louco, Vou até tirar uma foto depois, Pra ser thumbnail dos vídeos, Cê é doido, Fica no estilo mesmo, Esse garoto, Beleza, Limpamos, Gente, Esquece, Os caras, Zoeiras, Eu acho que é que nem essa tiazinha, Eles são NPCs, Eles não, NPC todos os sims aqui é, Mas a gente não pode ter uma participação, Muito grande com eles, Porque, Eles não, Não tem casa aqui na vizinhança e tal, Eles são, Eles aparecem aqui do nada, Tá ligado? Então, Não tem como a gente, Funfar um NPC, NPC, Entendeu? É meio difícil, Mas se você conseguir pensar na frase que eu falei, Você vai conseguir entender, Caralho, A gente tem como fazer, Dar um banquete, Pra que que eu vou dar um banquete, Se eu tenho só inimigo nessa cidade, Véi, Pra que? E a gente é traidor, Mano, A gente é traidor, Vamos comer aqui, Não, Comer coisa séria, Um café da manhã, Uma panqueca, O bagulho é outro nível, Cara, Agora a gente tem que fazer o que? Crescer, Na carreira, Arranjar alguém, Legal, Pro, Pro Marcos, Que eu acho que eu vou fazer ela, Vou fazer uma sim, E, Vou deixar ela aqui na cidade, Depois a gente vai lá e, Conhece, Ela, Sei lá, Acha ela em algum canto, Vou deixar todos os traços dela, Talvez, Tudo no aleatório, Pra ser como se fosse um NPC, Só que deixar ela bonitinha, Deixar ela bonitinha, Porque o Marcos é galã, O cara é galã, E vocês estão ligados que, Sims e Insansity Valley, São horríveis, Foi comprovado isso, Só a Nancy, Que era tudo que é seu, Que, Ela fica bonita, A partir do momento que você vê o tamanho da casa dela, Aí você fala, Caralho, Isso é muito lindo, Eu quero casar com você, Então, É assim mesmo, Nível 3 de culinária, Souza pode comprar receitas, Na livraria, Legal, Um dia assustador, Espero que venha alguma criança aqui, Pedir doce, Pra eu dar um tiro nela, Tô brincando, Caralho, Por que que isso não tem no Brasil, Né cara, É tão legal, Tem no meu condomínio, Mas no meu condomínio, Tá parando isso também, Ninguém tá querendo mais, Tipo, É uma merda, Né, É uma merda, Acontece, Dá pra você calar a boca aí, Obrigado, O Marcos ali, Pra dormir um pouco, É um pouco, Né, Se ele não acabar, E que se não, Se acabar já era, E na hora que ele acordar, Se ele tá fatigado, Não, Eu falo pra ele fazer um pouco mais de exercício, Sair pra ver se, Conhece algum, Alguém, Sei lá, Só pra gente conhecer mais pessoas, Nessa série, Que o bagulho tá ficando insano aqui já, Ó, Agora que tá começando o bagulho, Eles tão ligando, Eles tão ficando ligado, No tanto de dinheiro que ele tá ganhando, Né, Ganhando promoção e tal, Os bagulhos tão ficando loucos, Então, Daqui a pouco a gente volta aí, Que é nóis, Olha, Tá tendo festa, Galera, Vou acordar ele pra gente ir pra festa, Vamos lá, Ah, Aqui é festa fantasia, Sei lá se a gente vai, Não vou fantasiar, Tá isso, E não vai ter fantasia nada, Aqui é eu mesmo, Que acabou, E é nóis, Ah, Ele vai vestir a fantasia sozinho, Tá bom então, Se ele vestir a fantasia sozinho, Ok, Caraca, Olha a fantasia da Mina, Olha a fantasia dela, É tipo, Vários pirulitos e bala, Tá, Isso aqui é festa de striptease, Sei lá, É o que, Só pra mim saber aqui, Porque né, Tá meio complicado de saber, Isso aqui é uma festa fantasia realmente, Ó a Blair, Ah não, Não é Blair não, É Lisa Bunch, Nossa, Confundi, Claro, Geral, A Darlene Bunch, Todo adolescente, Aí ó, Vamos ver a fantasia dele, Médico, Aí, Médico, Tá mais pra Médico, Porque você é safadão mesmo, Porque você tá ligado, Aqui, Ah galera aqui, Ó, Aqui é o que, Médico também, Galera copiando fantasia, Tá osso aí galera, Vamos ter originalidade, Olha, Gêmea de Olina, Vamos fazer uma apresentação amistosa, Com a Gêmea de Olina, Quem que é essa, É a Monica, É a Monica Morris, Ela morre de rir, Uma boa noite, Foi legal, Que a piada, O Jared quente, O Jared quente, Sempre tá por aqui, O Jared quente é fofo, Olha, Essa aqui é coisa, Não é? Ah não, Pensei que era a Zelda mãe, Véi, Por que eu pensei que era a Zelda mãe, Alguém me explica, E essa aqui, Eu acho que nem é adulta, Mano, Essa aqui é o decente, Amor ali, Não sei o que, Galera, Tá aqui, Tá de boas, Ó, Mais uma, Mais uma doutora, A Emma, Hatch, Hatch, É, Olha, Essa aqui é, Jovem adulto assim, Amor ali, French, Será que em Gia Furumfo também? Nem sei, Galera, Bucada aqui, Não sei quem a gente conheceu, Nossa, Véi, Olha lá, O Marcos, Ele tá de boa, Ele fala, Vou conversar com alguém, De boa, Porque eu tô de boa, Entendeu? Não quero mais nada, A Mina vai lá, E se apaixonou por ele, O cara, Sensacional, Sensacional, Vamos conhecer, Vamos, Conversar, Conversar, Partilhar, Alguns, É, A Monica Morris aqui, Ó, Esses seus dentes lindos, E essa maquiagem maravilhosa, Que você tem, Mas eu, Eu apaixonei, Pelo amor de frente, Cadê ela? Caralho, A Mina sumiu, Véi, Eu ia conversar com ela agora, Olha, Tá aqui, Ai, Caralho, Eita, Porra, Eita, Cacete, Vamos conversar, Apresentação mistosa com ela, Ixi, Ainda não superou a Monica, Ó, Fica muito recente ainda, E o Marques passa com ela, Como se ela fosse, Uma inimiga, Entendeu? Oh, Shit, Motherfucker, Ele viu ela, Aqui no banheiro, Tá, Aconteceu nada, Fica que não aconteceu nada, Tá, Cumprimentar, Oh, Fia, Vem aqui, Ae, Tá, Tudo bem? Pô, Cacete de telefone, Ignora, Caramba, Não fiz nada com ela, Você viu que ela tá brava comigo, Né? Será que tem como pedir desculpa? Eu não sei nem o que eu fiz, Vem, Vamos, Fofocar, Caralho, Mulher as calças não, Puta que pariu, Ah, Ah, Meu Deus do céu, Puta, Vamos vazar daqui, Que essa festa fudeu, 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 Foge, Mano, Foge, Que aqui, Não furo, Não furo um for, Mano, Foge, É a maldição, É uma adição, De quem ele furo um for, Galera, É a maldição, Mano, Vocês não tão ligado, O maluco, Quando ele, Ele trai muita mulher, Ele não consegue mais nenhuma, Se você, Não tá ligado dessa, É uma lenda urbana, Mas que realmente acontece, Então, Se você, Fica aí traindo sua namorada, Pense nisso, Tá, Que você depois, Não vai conseguir mais nenhuma, Seu otário, O bagulho aqui é louco, Tem que, Eu só tô fazendo isso na época, É sério, Entendeu? Eu não trairia a minha namorada, Então, Fala mesmo, Fala na cara mesmo, Que aqui, Isso é um otário, Fica traindo sua namorada, Então, Galera, O que a gente vai fazer, Né? Já tá quase na hora, De terminar o vídeo, Quase, Né? Mais ou menos, Ele é médico, Caralho, Que que é esse, Aqui, Doce ou travessuras, Aí ó, Toma seu, Doce ou travessuras, Primeira vez, Que eu vejo uma criança, Vindo pedir doce, Na minha casa, Eu nunca consegui fazer, Uma criança, Pedir doce ou travessuras, Inacreditável, Todos esses anos, Jogando, Quando eu estimo, Estreitações, Eu nunca consegui, Caralho, Comer um jantar, Macarão com queijo, Ele já tomou banho, Já tá, Agora a sua roupa é essa, Tá certo, Tá, Tranquilo, Beleza, Sua roupa é essa agora, Tá, Você vai andar de médico, Seu otário, Cara, Que que, Que que acontece, Com esses decimes, Cara, Não, Não dá pra entender, Cara, Não dá, Não dá, Às vezes eu fico aqui pensando, Eu falo, Cara, Eu vou tentar entender, O que acontece, Nesse jogo, Só que não vai, Por mais que eu tente, Nunca vou conseguir entender, Vamos limpar aqui, Limpar aí também, Isso, E limpar aí, Ok, Obrigado, Viu, Você é muito gentil, Então é isso aí galera, Vou botar ele pra dormir, Deixa eu só trocar, Roupa dele aqui, Porque, O cara tá, Meio noiado, Né mano, Tá usando a outra, Tá, Essa que você tem que usar, Então, Se você gostou de mais um vídeo, Aqui do Rumotope, Não esquece de dar seu like, Seu favorito, Que ajuda muito, Na divulgação do vídeo, Se inscreva no canal, Se você gostou, E, É nóis, Porque, Ele tá, Sei lá, Que aconteceu nesse episódio, Tô confundindo, Tudo que eu já gravei o outro, Já, Tô meio que, Meio que confuso, Né, Mas enfim, Acho que a gente conseguiu terminar, Com a maioria que a gente tava querendo, Conseguimos ficar ainda amigo de algumas, Outras não, Né, Que a minazinha até deu uns tapas na cara dele, E, A gente, Você viu que a Molly French, A gente foi falar com ela, A mina já, Ficou meio nessas, Né, Acho que, Vai ser meio difícil, Pro, Pro Marcos conseguir uma esposa pra ele, Enquanto ele tiver a reputação de traidor, Né, Mas eu já tenho algumas estratégias, Na manga pra isso, Já sabia que isso ia acontecer, Enfim, Né, Nos próximos episódios, Vocês vão conferir comigo, Então, Beleza, É nóis, Não esquece de comentar aí, Como é que foi esse vídeo, Foi uma bosta, Né, Foi uma bosta, Então, Comente, Foi uma bosta, Se você gostou, Comente, Foi um lixo, Se você gostou muito, Fala, Chico, Você, Gosta de ser xingado, Seu viado, Valeu, É nóis, Fui.